Porque dançar a dois é muito bom! Quando eu lembro de você Com a tua copa junto ao meu Eu não consigo acreditar que te perdi Ainda assim com aquele cheiro de amor Que você pensou em mim Nosso amor vai dar doméstico O caso especial Vai até ver notícia em panchete de jornal Coração acelerado, já não mate sua orgulha Eu não consigo acreditar que te perdi Ainda assim com aquele cheiro de amor Coração acelerado, já não mate sua orgulha Eu não consigo acreditar que te perdi Ainda assim com aquele cheiro de amor Ainda assim com aquele cheiro de amor Brita e labo Griselado, Griselado!